Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse vídeo eu quero conversar com você um pouco que é afiliado dos nossos cursos da Casa do Sabão. Ou você que pretende se tornar um afiliado. Ou você que quer criar uma fonte de renda sendo afiliado dos nossos produtos, dos nossos cursos da Casa do Sabão. Hoje nós temos milhares de alunos esparramados pelo Brasil inteiro. E o nosso curso, o nosso produto, tem possibilitado muitas pessoas a ter uma renda, colocar aí um dinheiro no bolso no final de cada mês. Através de ser afiliado do nosso curso. Você que já é afiliado, esse é o recado para você que já é afiliado. Você já é afiliado do nosso curso e você faz anúncio pago. Tá certo? Você faz anúncio pago. Aqui embaixo, o primeiro link desse vídeo aqui, eu vou deixar um link para você aqui, clicar nele, você vai entrar, vai fazer parte de um grupo nosso. Onde, por ali, naquele grupo, vamos trocar e-mails e mensagens também, WhatsApp. Se você faz anúncio pago, certo? A gente vai entrar, olhar lá na sua página, você é afiliado, a gente vai ver o anúncio pago que você faz. Nós vamos estar aumentando a sua porcentagem. Hoje, o normal do nosso curso é 35%. Nós vamos aumentar para aqueles que fazem anúncio pago. A gente vai aumentar a sua comissão para 50%. Vai ser meio a meio, metade para a Casa do Sabão, metade para você. Tá certo? Bem explicado. Para você que faz anúncio pago. Embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, você vai fazer parte de um grupo nosso, vamos trocar e-mails ali. E também, WhatsApp, nós vamos conversar por WhatsApp. Se você faz anúncio pago, nós vamos aumentar a sua comissão para 50%. Vai ser meio a meio com a Casa do Sabão, tá certo? Você que quer se tornar um afiliado, você quer aprender, vamos dar algumas estratégias de como você melhorar o seu canal do YouTube, ou você criar um canal no YouTube, como você vender usando o YouTube, como você vender usando o Instagram, o Facebook. Vai ser dicas básicas, tá? Não é aquela coisa melabolante, aquela coisa, não. Coisa básica. Algo que eu usei nesse caminhado aí do dia a dia, para a gente conseguir aí alcançar mais de 100 mil inscritos, receber a nossa placa e conseguir vender aí centenas e milhares de reais usando o YouTube, usando o Facebook, usando o Instagram. Então, são práticas simples e básicas. Conteúdo que você encontra um monte na internet, não é lá nada algo que você nunca viu. Mas a gente vai trocar essas ideias e conversar com você lá no grupo e poder ajudar você, tá? Com esse conteúdo, tudo gratuito. Tudo gratuito. Para você que já é afiliado e faz anúncio pago, a gente vai aumentar a sua comissão. Para você que quer se tornar afiliado, você vai entrar se afiliando ganhando 35%, tá? E a gente vai dar as dicas aí para você poder criar uma renda por mês, vendendo aí, divulgando os nossos cursos aí da Casa do Sabão, que tem sido um sucesso. Nosso curso hoje já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas através dessa atividade tão maravilhosa que é a saboaria que tem sinal. Vou dar uma dica, só fazer um exemplo aqui com você, para você ver quanto... Tem muitas pessoas tirando aí 3, 4, 5, 6 salário mínimo. Mas eu não quero prometer nada de valor para você, vai depender do seu trabalho, tá certo? Depender do seu desempenho. Se você fizer aquilo que a gente explica, você acompanhar e realmente divulgar, trabalhar, que é o negócio, não, eu fico deitado lá na minha cama, eu trabalho na minha casa, eu fico deitado na minha cama e eu ganho tantos mil reais por mês. Não, comigo não foi assim não, eu tive que trabalhar, eu tive que levantar, gravar 2, 3 vídeos por dia, eu tive que divulgar, eu tive que partir para cima. Trabalhar. É um trabalho dentro do seu horário, é um trabalho no conforto da sua casa, tudo pode ser, mas tem que trabalhar, tá? Então eu vou mostrar para você aqui, se o nosso curso hoje, ele está saindo 450 reais, mas quando está na promoção, como está agora, 20% de desconto, ele sai por 360 reais. Se você, já aquele que faz avanço pago e vai ganhar os 50% de comissão, olha só para você ver, 360 reais, 50%, vai dar 180 reais. Se você fizer uma venda por dia, fazendo tráfico orgânico aí, se você fizer o tráfico orgânico, você consegue fazer uma venda por dia, se você fizer direitinho, tráfico orgânico gratuito, se você fizer direitinho, você consegue fazer uma venda por dia. Vamos dizer que você faça uma venda por dia, durante os 30 dias do mês, tá? 180 reais, vamos fazer aqui, vezes 30, dá 5.400 reais. 5.400 reais. Vamos dizer que daqui tira a taxa da plataforma, o que é, tudo é dentro da plataforma, a taxinha do saque, que tem uma taxinha do saque, tá? No mínimo aqui, sobra 5.000 reais. Livre das taxas, livre de tudo, um dinheiro que vem legal, um dinheiro que entra para você tudo comprovando, renda e tudo mais. Seria bom para você? Se você quer se tornar um afiliado, você pode comentar aqui embaixo no vídeo, e você pode também entrar no primeiro link aí, tá? O primeiro link é onde nós estamos criando um grupo, a gente vai trocar aí e-mails, WhatsApp também, a gente vai conversar por aí, para poder te ajudar, você que quer se tornar seu afiliado. E para você que já é afiliado e faz anúncio pago, conversa conosco aí, a gente quer aumentar sua comissão para 50%. Você vai se tornar afiliado agora, é 35%. Fique com Deus e até o próximo vídeo.